O plano de previdência complementar dos servidores estaduais foi lançado nesta quarta-feira no Palácio Piratine. O documento que institui o regime foi assinado pelo governador José Ivo Sartori. A partir de agora, serão constituídos fundos capitalizados para pagar as aposentadorias e pensões que ultrapassarem o teto do INSS de R$ 5.189. Com isso, os novos servidores civis efetivos poderão planejar suas aposentadorias. É um plano muito bem estruturado, nos melhores exemplos que nós temos no país, nas entidades fechadas de previdência, e que permite vislumbrar sim um planejamento seguro para o servidor que ingressar no estado a partir de agora. O plano que passa a valer para novos servidores efetivos entrou em funcionamento na última sexta-feira. O enfrentamento do déficit previdenciário é crucial para a melhoria das contas públicas. Ninguém sobrevive ano a ano com um déficit previdenciário em torno de R$ 8 a R$ 9 bilhões. É claro que isto não vai se resolver de uma hora para a outra. Como foi dito aqui, para ter esse equilíbrio vai levar 20 a 30 anos. Então é preciso solidariedade, compreensão da sociedade, compreensão dos servidores públicos e compreensão de todas as instituições. Música Música Música